Olá, muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Cidadania. O Ministério da Saúde vai vacinar esse ano meninas entre 11 e 13 anos contra o HPV. O vírus está associado ao câncer do colo de útero e a outras doenças. Para falar sobre causas, diagnóstico e prevenção, nós estamos recebendo hoje a médica infectologista da Santa Casa, Sinara Carvalho Nunes. E você aí de casa, você é nosso convidado. Participe, envie suas perguntas aqui para o Cidadania, mande suas sugestões. Nós estamos aguardando a sua participação através do facebook.com.br cidadania.tv ou também através do nosso telefone 3230 1530. Muito boa tarde, doutora Sinara. Seja bem-vinda aqui ao programa. Obrigada. Eu começo então te perguntando o que é o HPV e de que forma ele se manifesta? Bom, então o HPV é o papiloma vírus. Ele é um vírus transmitido sexualmente. E ele se manifesta inicialmente, três meses após o contato, com verrugas genitais. Essa seria a forma mais frequente de se apresentar. Existem outras também? Quais outras? É, inicialmente, clinicamente seria as verrugas anos genitais, anais, vaginais, no pênis também. Mas ele também pode se apresentar no colo do útero. E as lesões de colo do útero só são identificadas a partir do Papa Nicolau. Ah, entendi. Então ele pode evoluir em alguns casos para o câncer do colo do útero, não em todos? Na verdade, existem 150 tipos de HPV. Então existem aqueles que causam as verrugas anos genitais, anais e genitais. E tem aqueles que são cancerígenos, oncogênicos. Então os tipos oncogênicos são 16 e 18. Esses, então, podem ser identificados apenas no colo do útero ou mesmo em lesão anal, por exemplo. E o HPV, ele se manifesta tanto em mulheres quanto em homens? Mas como é que funciona isso? Bom, então, dentro desses 150 tipos, o tipo 16 e 18, eles são associados ao câncer de colo, anal, vaginal e pênis. Enquanto os tipos 6 e 11 seriam mais associados às verrugas anais e genitais. Então, como seriam, assim, as principais causas e também a forma de prevenir, assim, o HPV e, consequentemente, esses outros tipos de câncer? Então, bom, a transmissão, então, ocorre sexualmente. E o 16 e os 18, então, podem evoluir para câncer de colo, câncer anal e câncer de pênis. A forma de prevenção é o uso do preservativo e agora, então, desde 2006, começou a ser usada nos Estados Unidos e na Europa a vacina tetravalente. Dentro desse caso em que a pessoa tem apenas a verruga, quais os riscos para a saúde? O que isso pode causar? Dá para conviver bem tendo o vírus, o HPV? Sim, as verrugas genitais, elas podem ser retiradas com aplicação do ácido tricloroacético ou até mediante cauterização. São lesões locais, que inicialmente são benignas, podem, inclusive, ser eliminadas espontaneamente. Realmente, as lesões de HPV que preocupam são aquelas que, na maioria das vezes, elas nem, não são visíveis, que seriam, né, as lesões de colo de útero, que são associadas, que são cancerígenas, as anais e as anais. Como é que se diagnostica o HPV? A primeira forma, quando o paciente chega no consultório, seria a visualização das verrugas genitais e no Papa Nicolau, no CP de colo de útero, pode ser identificada a lesão de câncer, que possivelmente vai estar associada ao câncer de colo. E anal também, pode se apresentar através de verrugas anais ou mesmo lesões internas que podem levar a câncer de anos. A nossa rede pública de saúde está preparada, está conseguindo dar conta desses diagnósticos? Na verdade, essa visualização clínica, ela é, de certa forma, simples. Pode ser feita por um clínico, pelo gineco, pelo urologista. E o CP de colo, ele realmente, né, é um exame que é feito na rede pública. E, a partir do CP, realmente dá para identificar se tem lesão, se é sugestiva de câncer, se é por HPV. Então, a rede pública está preparada, sim. Então, e agora, com a vacina, na verdade, isso vai mudar um pouquinho. Porque, o que que acontece? A vacina, ela vai cobrir quatro, vai prevenir quanto os quatro tipos principais de HPV. O 16, o 18, o 6 e o 11. Sendo que 16 e 18 são os oncogênicos. Como assim oncogênicos? Que causam, estão associados ao câncer de colo, câncer de pênis, vagina e anal. Então, hoje se sabe que o câncer de colo é o quarto mais prevalente entre as mulheres no Brasil. No momento que a gente começa a vacinar as meninas agora, possivelmente, daqui a 10 anos, vai se ver o impacto que vai ser a redução dessa prevalência do câncer de colo. E quando o HPV não se desenvolve para um câncer, como é possível identificar clinicamente no consultório? É possível avaliar e verificar se a pessoa tem ou não o vírus? Então, o paciente geralmente ele chega dizendo que está com uma verruguinha. Então, o diagnóstico inicial ele é clínico, ele é de visualização, visualização das verrugas, né? Na parte genital, tanto no homem quanto na mulher. Então, ele é feito desse jeito. É assim, diagnóstico através do exame de sangue, não, inicialmente não, é por visualização. Então, agora, no caso do câncer de colo, é pelo CP, que é o exame de colo. E no homem, se ele tem alguma queixa anal, aí tem que fazer o exame mais específico para ver se tem lesão inicial de câncer anal. Quer dizer, prioritariamente, essa questão clínica ali no ambulatório, vocês podem verificar visualmente já, com essas lesões... É, lesões assim, mas dá para dizer as lesões benignas. As benignas no sentido que são as verrugas genitais. No momento que a pessoa tem uma verruga, ela ainda não estaria num estágio de câncer ou algo mais grave. É que assim, o que acontece? Geralmente, o HPV que é associado às verrugas, ele não é cancerígeno. O HPV associado às verrugas seria o 6 ou o 11. E o HPV associado ao câncer de colo, enfim, e o anal, seria o 16 e o 18. Então, na verdade, o fato de ter a verruga até sinaliza para uma questão benigna. Dá para dizer assim. Entendo. Inclusive, o câncer do colo de útero é a quarta causa de morte entre as mulheres aqui no Brasil. Como é que vocês veem esse dado e como é que essa vacinação agora contra o HPV pode ajudar a reduzir esse número de mortes? É, então, realmente, essa campanha que foi anunciada recentemente, ela vai ter um impacto muito importante em termos de saúde pública, porque se sabe hoje que o câncer, câncer geral, todos, dá para dizer que é a patologia mais frequente na população. E na mulher, o câncer de colo é o quarto. Mais frequente na mulher é o câncer de colo. Então, o fato de vacinar meninas entre 11 e 13 anos, é isso, né? Entre 11 e 13 anos nesse ano de 2014. Que não tiveram relação sexual, porque isso é muito importante. O que acontece com a vacina? A vacina, o ideal é que ela seja feita, e ela é feita assim nos Estados Unidos, em meninas e meninos entre 11, 12, 10, 12 anos que não tiveram relação sexual. Isso é bem importante, porque se já teve HPV, já se infectou em algum momento, a vacina não vai funcionar. Então, o ideal, realmente, é que se faça vacina pré-relação sexual. Tanto, na verdade, tanto nos meninos quanto nas meninas. Porque enquanto se evita na menina que ela se infecte com HPV, e mais especificamente o 16 e o 18, que podem causar câncer de colo, no homem também vai proteger dele ter também, se ele adquiriu o 16 e o 18, um câncer de pênis. Então, realmente, é bem importante. E nos homossexuais, o câncer anal, que é bem frequente. Quer dizer, a gente começa esse ano aqui no Brasil com a vacinação de meninas entre 11 e 13 anos, e ano que vem isso vai ser ampliado para meninas a partir de 9 anos de idade também. Então, o efeito dessa vacinação a gente vai ver, na verdade, daqui muitos anos, doutora. Como é que isso vai se refletir na nossa rede de saúde? A vacina, essa campanha de vacinar os adolescentes, os pré-adolescentes entre 11 e 13 anos nos Estados Unidos, então ela já começou em 2006. Então, já dá para dizer que já tem 10 anos e eles já conseguiram avaliar isso. O que eles viram, então? Que com essa população vacinada, houve uma redução bem importante de câncer de colo, câncer anal e das lesões genitais também, das verrugas genitais. Então, realmente, a vacina é eficaz e também segura, que eu acho que isso é bem importante a gente comentar. As pessoas têm muito medo de efeitos colaterais, que tipo de efeito pode existir? Então, assim, eu falo muito, falo em relação aos americanos, porque, assim, realmente, eles começaram em 2006 e o que eles viram lá de reações adversas em relação às vacinas? Isso eu revisei no site do CDC e eles mostram ali que os efeitos mais frequentes foram locais, que seriam uma dor de cabeça, febre, a reação local à vacina, então ficar um pouquinho vermelho, um pouquinho inchado, mas, assim, efeitos, reações adversas graves, inicialmente não foram vistas. Tá certo. Eu logo, logo continuo conversando com a senhora. O Cidadania vai fazer agora um breve intervalo e nós já voltamos.